5 coisas que o Batman faria no Among Us Todo mundo sabe que o Batman é o maior detetive do universo da DC Se tem algo que define a sua jornada, é a investigação, parceiro E pra quem não conhece o Among Us, é um jogo aí basicamente igual ao detetive Tem de 1 a 3 impostores e o resto são inocentes Então vamos lá Fiquei imaginando o Batman como detetive nesse jogo Então decidi destacar aí algumas atitudes que eu acredito que ele teria Ao observar os jogadores E vocês podem até pegar de base Espero que gostem da minha voz o representando 1 Cês percebi Você que tá vindo, sai Seu palerma, você tá correndo atrás dela e também pedindo pra ela sair de perto Acha que eu sou algum otário Quem é o imbecil que com medo pede para o assassino se afastar e corre atrás dele Manda esse palhaço pro vazio do espaço 2 Essa o Batman não ia deixar passar Sempre tem aquele moleque que não para de falar e de repente fica quieto Ei, você aí Alguns minutos atrás eu queria tacar um batirangue na sua cara de tão chato que você tava sendo E queria costurar sua boca deixando igual a do Coringa no Dark Knight Agora me explica Por que você ficou quieto de repente? O que tá escondendo? Pra um papagaio parar de falar ele precisa tá focado em alguma coisa Você quer que as pessoas parem de prestar atenção em você Mas ficando quieto deixa um vazio no ambiente Mesmo que seja um vazio positivo e muito agradável Não precisa nem começar a correr Manda esse vagabundo pro vazio do espaço Você seria uma vergonha para o asilo Arkham Agora também tem aquela menina que tá sempre quieta e de repente começa a acusar todo mundo Você tá sempre quietinha E agora começou a virar detetive Provavelmente uma garota repleta de medos e vergonha Tá querendo tirar a atenção de você de alguma maneira E acusando os outros vai favorecer em uma falha na votação Assim a nave vai esvaziar com expulsões de inocentes sem você precisar matar os jogadores Ou seja, outros vão matar por você Parece genial mas é extremamente previsível Mandem ela para o infinito e além Tem sempre aquela hiena que não consegue segurar o sorrisinho maroto Eu vou mostrar essa cara eu achei Que acaba até olhando pro lado pra ver se alguém viu ele sorrindo Se entregando facilmente pra quem tiver ali do lado Do que cê tá sorrindo? Um jogador acabou de morrer e você me vem com esse sorrisinho De quem ganhou um coraçãozinho da namorada no Whatsapp Você não me engana Até o Coringa consegue esconder aquele sorriso feio dele Manda esse infeliz para o frio do espaço Também tem aquela pessoa que no primeiro segundo de jogo você já sabe que é ela Você aí tava com cara de quem não dormiu a madrugada inteira E de repente arregalou os olhos e virou o celular para o lado Tava triste até agora porque não tinha sido um impostor né No caso é impostora É chatão morrer toda hora Eu sei Do jeito que tá desanimada deve ser a mais sonsa do jogo Você é uma péssima criminosa E por isso já vou te injetar antes mesmo que comece a partida Pronto ó lá Ganhamos Não tem mais impostora entre nós Com certeza vocês conhecem alguém que já jogou de um desses jeitos Acabamos de stereotypar jogador de Among Us Eu acho que seria muito da hora fazer uma sessão de vídeos aí com personagens de filmes no Among Us O vilão né Tem mais cara de vilão Então me respondam aí duas perguntas A primeira O que vocês acham de eu fazer aí do Coringa Segunda Que personagem vocês gostariam que estivesse no jogo Que aparece a p*** da cavidade no meu nariz Aí a galera fica falando Tu tem meleca no nariz Tá com meleca filha Vou abaixar Dissipando O ódio A depressão Aguardo nos comentários E se curtiram não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações Valeu galera Tchau 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 Amém.